Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal R Sousa Aquários, o meu nome é Renato Sousa e hoje vamos falar de filtragem anóxica. Atenção, a filtragem anóxica não é filtragem aeróbica, é anóxica, ou seja, é um tipo de bactérias que pode viver com uma quantidade muito pequenina de oxigênio, mas não vivem completamente privadas de oxigênio, nem em grande quantidade de oxigênio, conforme são as nossas bactérias nitrificantes. Estas bactérias serão-se tudo desnitrificantes. Para já, para já, quando terminar este vídeo podem ir aos links que eu vou deixar na descrição em que vou mostrar o canal do Dr. Kevin Novak, vou deixar também um link para outros sistemas de filtragem anóxica, por exemplo, aplicados ao tratamento de águas residuais. O Dr. Kevin Novak desenvolveu este tipo de filtragem pegando num conceito muito antigo que eram os filtros de fundo, estas placas de fundo, vocês podem ver. O que ele defende é que deverá ser instalado um filtro de fundo no aquário, mas sem o conceito de filtro de fundo, sem uma quantidade enorme de ar a passar pelo filtro de fundo. Queremos apenas uma corrente muito ligeira para que haja alguma oxigenação por baixo do substrato. O conceito principal que ele defende é que não se deve colocar o substrato diretamente em cima do vidro do aquário. Devem-se usar placas de fundo, mas não a funcionar com muita potência, com muita passagem de água. Aliás, ele próprio até defende que o intake, aquele tubinho que nós vemos ali que faz circular a água de fundo, ele corta com 4 ou 5 centímetros, está a andar. Eu não vou fazer isso porque não quero as bolhas a rebentar lá em cima. Vou deixar-o em altura, mas vou ter de cortar aquele que eu aqui tenho. Ele é maior do que o aquário e vou ter de cortá-lo um bocadinho, cortar assim um bom bocado, ficar mais ou menos à altura só do filtro de dentro. Vou colocar uma filtragem muito lenta, tal como vocês vão ver e podem ver nos vídeos do Dr. Kevin Novak. Eu deixei assim, ele não vai preencher exatamente o fundo todo do aquário, não há problema nenhum, que até é mais fácil de esconder. E vou usar a filtragem normal. Vou colocar um filtro de cascata também neste aquário. Mas para além das placas de fundo, também vou utilizar um outro conceito que é colocar um bocadinho de fluoride red, que é um substrato com uma grande quantidade de ferro, porque o Dr. Kevin Novak defende que haver ferro em boa quantidade ajuda a ativar essas bactérias que funcionam em sistema anóxico. Esta ciência é a ciência toda por trás do sistema anóxico. Ele próprio explica em vários vídeos. Às vezes não é fácil ver os vídeos do Dr. Kevin Novak. Ele começa a se entusiasmar, parece que começa a ralhar connosco. Começa o vídeo muito baixo e depois sobe o tom. Nós temos de ir ali baixar o tom do vídeo ou então desligar o vídeo, porque torna-se realmente às vezes um bocadinho complicado de ouvir. Nota-se que é uma pessoa relativamente revoltada, com a sensação que descobriu a pólvora, mas ninguém lhe dá muita atenção. Mas não, já existem muitas pessoas à volta do mundo a experimentar este tipo de filtragem. Já agora também gostava de saber se vocês alguma vez testaram este tipo de filtragem ou estão a testar. Eu vou começar a testar neste aquário, mas se ouvir realmente que resulta, vou passar aos outros aquários. Qual é que é o principal conceito? O principal conceito aqui é terminar o ciclo do azoto. Ou seja, nós temos o ciclo do azoto em que transformamos a amónia em nitritos e depois em nitratos, mas depois temos que fazer TPAs para tirar estes nitratos da água. Uma coisa que o Dr. Kevin Novak nos ensina é que, eu venho de amónia e nitratos, as plantas mais facilmente consomem primeiro a amónia do que os nitratos e nem todas as plantas, como é o caso das criptocorine, sabem lidar com os nitratos. Nem sequer conseguem transformar os nitratos noutra coisa, nem sequer consomem os nitratos. Este tipo de filtragem é nóxica, o que faz é completar o ciclo do azoto e desnitrificar, ou seja, consome nitratos e até amónia e até fosfatos ajuda-nos a melhorar a qualidade geral do aquário. Permite-nos fazer muito menos TPAs e até ter algumas espécies como ele defende e ele tem a Goldfish e já teve discos e vê-se pessoas com o mundo fora a testar a filtragem anóxica com discos selvagens a ter reprodução. Pronto, se perceberem em inglês e tiverem paciência por isso, deem uma olha dela. Eu já vi o canal todo do Dr. Kevin Novak, de cima a baixo, em alguns vídeos vi duas vezes e lá aprende-se muito. Eu vou tentar replicar aqui, vou colocar então uma gravilhazinha que eu tenho ali que sobrou por cima deste filtro, por forma também de criar bactérias, depois vou colocar Fluorite Red e vou voltar a devolver este aquário substrato escuro que aqui estava. Portanto, é um substrato inerte, não me interessa ter aqui um substrato fértil, não vou ter aqui um aquário plantado, vou ter bastantes anúbias e ibiocefalana que tenho aqui imensas e quero. manter e aproveitar essas plantas, um aquário mais uma vez muito simples, bastantes plantas flutuantes, plantas de baixa manutenção e quero testar então este sistema de filtragem anóxica. Para mais informações, não se esqueçam, no final deste vídeo deem uma olhadela no canal do Dr. Kevin Novak, se não tiverem para aí virados, basta acompanhar também o que eu vou fazer e vamos ver o que é que isto vai dar. É como vos digo, se resultar, vou aplicar este sistema a mais aquários, de certeza. Ora, pois bem pessoal, então é isto que aqui temos, vou construir então um plénum. Eu não sei se existe uma tradução literal para isto, no tradutor da Google chamo-o plenário, não sei se ficará. O plénum foi inventado ou desenvolvido pelo Dr. Chaubert, o Dr. Chaubert, em França, mas era um plénum, simplesmente colocava o substrato em cima do estrado e não entrava água, era fixo. Poderá, obviamente, haver trocas de convecção, através de alterações de temperatura, etc., mas sobretudo no verão isso não faz muito sentido. Depois, o Dr. Kevin Novak desenvolveu o Slow Moving Plenum, ou seja, um plénum com um movimento muito lento de água, que é isso que nós vamos tentar recriar aqui. Eu encostei este lado do aquário, porquê? Tem a ver com a questão do filtro, vou utilizar ali um filtro de cascata para já e, obviamente, que é mais fácil para mim ter o plénum desta forma. O filtro de cascata, vamos ter filtragem biológica e sobretudo mecânica e aqui vamos ter a filtragem anóxica. Portanto, para já, primeiro que tudo, gravilha, gravilha relativamente grossa que eu vou colocar aqui para não se meter para dentro do plénum e vou colocar essa gravilha por cima do estrado, depois o Fluorite Red e depois até me sobrou um bocadinho dada, portanto, a substrato fértil e, pá, eu preciso de utilizar, não o vou deitar fora, estive a utilizar nos aquários de Caridinas, sobrou-me um bocado, vou colocar também. Não faço conta de plantar este aquário, mas, se às vezes mudar de ideia, está preparado. Portanto, a nível da altura de substrato, vai ficar um bocadinho mais alto porque à partida, quer que não se fique a ver o plénum e vai ficar pelo menos um centimezinho mais alto do que aquilo que estava, não é o fim do mundo. E pronto, para já, a gravilha já está. Qual é a vantagem de utilizar esta gravilha? É que, para já, vai dar um certo peso, de forma a que, quando nós andamos a mexer, tocamos no tubo, etc., o plénum não saia do sítio. Portanto, o facto de usámos esta gravilha mais pesada inicialmente, para além da cultura de bactérias, também tem a vantagem de fixar um bocadinho o plénum, até pronto, antes de começar a pôr as rochas e tudo mais. Agora, vou colocar Fluorite Red e depois substrato fértil por cima. É possível que vai ficar realmente com uma boa altura de substrato. Ainda vou decidir se vou colocar ou não depois aquele substrato inerto ainda por cima que aqui estava, mas, a princípio, vou guardar ali um bocadinho dentro de água e tudo. Ou seja, já vai conter bactérias e vai ajudar a acelerar o processo de fixação das bactérias. Quer de umas, quer de outras, quer das nitificantes, quer das bactérias que vão funcionar em ambiente anóxico. Vamos lá, então, colocar o Fluorite Red. E, então, é isto. Já temos o Fluorite Red colocado. Não me faço ideia se é muito, se é pouco. Isto ainda é tudo a título de experiência, este processo de filtragem anóxica ainda não está muito bem documentado. Aliás, o próprio Dr. Kevin Novak, num dos seus vídeos mais antigos, faz plénum e nem sequer utiliza nenhuma fonte de ferro. Mais tarde, aquilo começou este processo e depois utiliza também areia de gato, o zeolita. Eu, para já, não vou fazer nada disso. Se for só colocar este, eu lavei o substrato do Fluorite Red. Vocês sabem, a minha má experiência com substratos da SICAM. E o Red também não me parece fantástico, mas pronto. É mais por causa de ter muito ferro. Já estava a pensar em usar Fluorite Red por baixo de todos os substratos, mesmo para aproveitar essa capacidade. Porque as plantas que se alimentam de raiz realmente gostam de ferro. Não estou a gostar muito da altura de substrato com que vou ficar aqui, que vai ser grandinha. Mas é o que é. Pelo menos fica lá atrás. Agora, aqui à frente, com um cartãozinho, vou libertar então aqui espaço para ficar a ver se tudo escuro e vou começar a colocar o substrato fértil da hada que me sobrou. E até, quem sabe, eu posso querer plantar mais à frente aqui algumas plantas de caulo, mais rasteirinhas. E lá para trás, nem tanto, logo se vê. Caso eu tenha dúvidas como é que ficou, venho ver esta filmagem e ver onde é que vou ter maior substrato fértil. Também nem sei que aquele que me sobrou, se vai dar para espalhar muito, se não. Mas vamos fazer isso, vamos aproveitar e usá-lo também. Já que aí está, já que está a uso, já que está aberto, já que é para gastar, vamos lá. E pronto. E agora que já limpei ali a zona das bordas junto às laterais e à frente do aquário, vou colocar então o substrato fértil para não se ver também a gravilha que está por trás. Não vou colocar também, vou tentar espalhá-lo mais homogeneamente, não vou só colocar substrato fértil lá à frente, vou colocar por cima também, porque depois o outro substrato também é escuro e possivelmente nem vai ser fácil distinguir o outro substrato que não é fértil que eu uso, deste fértil, porque eles são mais ou menos da mesma tonalidade. O que não vai poder acontecer é que já é a terceira vez que eu aproveito esse outro substrato e já não vou voltar a poder aproveitar, porque, como eu vou mostrar com fértil, com fluorite wet, com gravilha, este é um aquário que se um dia precisar de remover o substrato, é para o lixo. Acabou. Ora aí está, portanto, substrato a hada da Amazónia, este aquário quase que já ficava bom assim, mas vou juntar então mais uma camada do substrato que já estava neste aquário, um que eu até tenho mantido dentro da água e tudo para manter já algumas bactérias vivas. A minha ideia será, por um lado, não deixar que o substrato da hada vá baixar tanto o pH da água como ele irá fazer, mas, por outro lado, ao utilizar um slow moving plan, não vai fazer com que a água passe por ali e é possível que o efeito seja exatamente esse. Mas, será mais uma daquelas coisas que eu vou medir nos próximos dias e, como é óbvio, vou-vos atualizar em relação a esta experiência. Vamos lá ver no que é que vai dar. É possível que até já vão aí uns caracóis e tudo, pelo menos uns... melanoide tuberculata, que são aqueles em forma de búzio que se enterram no substrato, portanto, acredito que pelo menos alguns juvenis já aí vão. Este substrato, curiosamente, é mais pequenino do que dada, até mais ou menos consegue distinguir um do outro. Ora, aí está, para já é isto. Alguns de vocês, calhar, estão a pensar no mesmo que eu, porque aquele tubinho ali atrás é excelente para os peixes esconderem quando os quisermos apanhar. Eu sei, também já pensei nisso. Portanto, tenho aqui alguma altura valente de substrato. Aqui teremos, talvez, uns 6, 7 centímetros. Aqui nas zonas mais baixas, ou pelo menos uns 5. Aqui de lado, dá para ver, então, o que é que eu fiz. Portanto, o plénum, as placas de fundo, a gravilha, o substrato ada e depois o substrato inerte por cima. Aqui não se vê nenhum bocadinho, ou pelo menos não é muito visível, o Sikam Fluorite Red, mas vocês sabem que também lá está. Agora, antes de mais, vou começar, então, a colocar um bocadinho de água. Não há problema nenhum porque eu vou colocar aqui anubias, vou subfalandra, etc., até podia encher o aquário todo. Não vou fazer isso, mas vou, pelo menos, colocar uma boa altura de lâmina líquida de água, porque, tal como eu vos disse, há aí caracóis, há aí melenoide tuberculata, que eu quero que vivam aí, e, portanto, não quer que eles morram, entretanto, há muito tempo sem água, embora este substrato esteja bastante úmido. Mas, para já, para já, vou encher lentamente, de forma gravítica, com o garrafão, vocês já sabem como é que funciona. Ora, aqui está um sistema muito bom de encher o aquário sem mexer com o substrato. Neste caso, aproveitei ali o tubo do pleno, portanto, é pura gravidade, já sabem como é que funciona. E, entretanto, hoje vou parar por aqui. Pois é, já vos dei este conselho várias vezes, não vale a pena apressar a criatividade. E eu hoje já estou cansadinho, já dei umas voltas valentes, mas ainda estou a recuperar um bocadinho os problemas de saúde que eu tive. Portanto, amanhã vou voltar com mais calma, e vou começar, então, a colocar decorações neste aquário, filtro, etc. E vocês, bem, vocês vou-vos trazer para acompanhar tudo. Portanto, para vocês, há uns segundos, mas para mim, são para aí 24 horas. Até já. Ora, pois bem, pessoal, vamos então à montagem deste aquário. Já pensei na minha cabeça, já sei o que quero fazer. Para já, estou a continuar a enchê-lo, então, por gravidade. Vocês já sabem como é que funciona. Estou a terminar de encher, ou pelo menos, a enchê-lo bastante mais. Porquê? Porque as anubias que eu tenho, já estão em troncos e rochas, e eu não quero que elas fiquem fora de água, se não tenho nada a sempre a pulverizar. E também não custa nada, portanto, começar já por encher o aquário. E colocar as anubias. Anubias do Cifalandra vai ser um aquário bastante simples. Portanto, vou começar a tratar disso, e já vos venho cá mostrar como é que ficou. E é isto, pessoal. Ora, aqui está o menino terminado. Ainda me faltam duas coisas, portanto, falta-me trocar a luz, vou colocar as duas luzes de clipe, tal como eu tenho no cubo 30 litros, e falta-me colocar um filtro neste aquário. Porquê? Vou colocar um marinés deste, neste momento está emprestado a um dos outros aquários de cima, vocês vão ver tudo para a semana, desculpem. Ainda não está 100% terminado, mas o conceito é este. Para já. Já agora ficamos a ver um aquário super simples. Portanto, anubia, biocifalandra, outra variedade de anubia, umas pedras, uns troncos e bastantes plantas flutuantes, alface de água anã. A nível de filtragem, para já tem só a anóxica a funcionar, como podem ver, o caudal é mínimo, e possivelmente até podia ser um bocadinho reduzido, mas para já a bomba que ali tenho também é uma bomba um bocadinho provisória, portanto, também quer trocar. Mas hoje tem mesmo de ser, pessoal, hoje é quarta-feira, o vídeo vai ser amanhã, a vida acontece, eu estou super atrasado. Já agora, coloquei ali um bocadinho também de musgo, fisidans, lá está, aliás, dois bocadinhos, um de cada lado. Portanto, neste tronco aqui, temos uns pezinhos vários de biocifalandra, existe ainda mais uma lá atrás, aqui temos fetos de chava, anubias, pronto, também existem alguns fetos de chava. Estas são duas anubias de uma qualidade, são ambas de qualidade igual, mas diferente daquela. Esta é a nana, aquela não sei. Pedras são basicamente tudo seixo roado, nada de especial, estou a gostar cada vez mais de usar este tipo de pedras, super comuns. E claro que o aquário também vai levar as suas tampas, como é óbvio. Portanto, para já, é isto. E a pergunta que fica é, será que o Dr. Kevin Novak é um gênio ou um louco, ou dos dois tem um pouco? Vamos ver, pessoal, vou testar isto. Para já, vou-vos mostrar, na próxima semana, mexidas que eu fiz nos aquários das caridinas, e na outra semana seguinte, alteração nas filtragens, quer nos aquários de caridinas, quer deste aquário. Vou colocar então, só me falta colocar um filtro de cascata, mas neste momento, devido aos apoios da luz, isto não é possível. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado, deem-me o vosso feedback, digam-me só uma vez que pensaram em testar este tipo de filtragem, e atenção, volto a lembrar, isto não fica só com este filtro, vai ter um filtro normal, e tem também esta filtragem inóxica, deem-me uma olhada lá no canal do Dr. Kevin Novak, digam-me o que é que pensam, e será, será que isto não será o futuro da aquariofilia? Vamos ver. Muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio, não se esqueçam de partilhar, comentar, subscrever o canal, um grande bem-haja a todos, e até já!